Muito bem, dando continuidade a nossa série de mensagens, falando um pouquinho sobre essa eternidade, falando um pouquinho sobre a caminho do céu, sobre essa vida após a morte, nós estamos lendo um texto muito importante. No último capítulo nosso, nós falamos sobre Lucas 16, que eu não terminei, mas eu quero continuar. Jesus explica a respeito de duas pessoas que falecem e passam para o outro lado, e ele começa a descrever a condição da vida dessas duas pessoas. Uma dessas pessoas era um homem rico, que tinha tudo do bom e do melhor sobre a face da terra, e a outra era a condição de um pobre, de um mendigo que estava sempre à porta da casa desse rico. E aí Jesus começa a fazer alguns comentários, como por exemplo, quando o mendigo morre, ele é levado pelos anjos, no verso 22, para o seio de Abraão. Isso é Lucas 16, verso 22, para o seio de Abraão. O seio de Abraão, gente, é um lugar de conforto para o qual vão justos após a morte. Interessante isso, né? E naquele tempo antes da vinda de Jesus, era para esse lugar que iriam justos. O lugar de conforto, eu li um comentário sobre o seio de Abraão, era um lugar tipo, não sei se você já assistiu filmes, onde tem aquelas caravanas de beduínos, e eles ficam dentro de uma tenda, onde tem muitas almofadas, cada um sentado, recostado naquelas almofadas, é mais ou menos isso. Um lugar de conforto. O mendigo foi para esse lugar de conforto. Pelo contrário, o rico foi, como Jesus colocou muito bem, está escrito na palavra, para o inferno. Às vezes as pessoas, elas não acreditam no inferno. É uma questão de acreditar mesmo, porque a gente não vê com os nossos olhos, mas o inferno é real. E uma das coisas importantes sobre o inferno, gente, é que o inferno não foi criado para os homens, mas foi criado para Satanás, o diabo e os seus demônios. Mas veja, nós precisamos entender que Jesus veio para dar vida, nos resgatar dessa condenação eterna, de nós irmos juntamente com os demônios para o inferno. Então nós resolvemos isso sobre a face da terra. Posteriormente, nós vamos falar mais sobre isso. Mas então, há uma conversa. Esse rico, ele começa a falar no verso 24, dizendo, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que ele refresque a minha língua com a água. Depois Abraão disse para ele, filho, lembra que você recebeu todos os teus bens em vida, mas Lázaro, igualmente os males. Estou lendo o verso número 25. E aí, no verso 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre vocês, há uma separação, aonde o rico estava e aonde Lázaro estava. E ele disse assim, Lázaro está consolado, mas você está em tormento, em sofrimento. Então, um desses lugares é de grande conforto, de grande paz, de grande prazer, e o outro lugar é de grande tormento, sofrimento, gente. É o que está escrito na palavra. Verso 25, então Abraão disse, dando essa declaração para o homem rico, dizendo, filho, lembra-te que recebesse os teus bens em tua vida, Lázaro, igualmente os males. Mas vamos continuar. Ele depois disse mais uma vez, o rico está dizendo para Abraão, pai, eu te imploro que mandes a Lázaro, a minha casa paterna, para que eu tenha cinco irmãos, está no verso 28, para que dê testemunha a eles, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. E Abraão disse assim, eles precisam ouvi-los. Mas ele disse, não, pai Abraão, o rico dizendo, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Verso 31, Abraão então responde para ele, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esse assunto, gente, ele desperta muito interesse no ser humano. Justamente esse interesse da passagem da vida através da morte. E muitas pessoas têm medo da morte, justamente porque não sabem para onde vão. Mas você que está em Cristo Jesus, tenha tranquilidade. Você tem que ter esse entendimento, dessa obra feita na cruz do Calvário, que te garante uma eternidade, com ele, no lugar que ele tem preparado, não o lugar para onde esse outro homem foi separado da vida de Deus. Então eu quero te falar que essa incógnita, que tem gerado na maioria das pessoas um certo pavor, um certo medo, não pode tomar conta da nossa vida. não seja uma pessoa desesperada se você é uma nova criatura, seja uma pessoa tranquila, não tenha medo da morte, porque é apenas uma passagem. Nós estamos de caminho para dar continuidade ao propósito de Deus. Então deixa eu explicar um pouquinho com base nessa passagem que lemos de Lucas 16, essa vida após a morte. Tem muitas coisas bem interessantes aqui. Somente a palavra de Deus vai te mostrar tudo isso, e nós temos algo a falar sobre esse assunto. e eu vou continuar no próximo capítulo, lendo uma passagem onde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, diz algo muito maravilhoso. Ok? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, e deixe um comentário que isso é importante para a gente. Um abraço.